Oh, irmãos, por fé louvemos A Jesus, o Rei da Glória Pela sua graça temos Nos combates a vitória O Consolador divino Traz celeste e santo ensino Glória a Deus que desde o céu Mandou o Salvador Oh, irmãos já adotados Em toemos doce canto A Jesus por nós amado E a Deus três vezes santo O Seu nome exaltemos E Seus feitos proclamemos Glória a quem nos libertou E nos purificou Oh, irmãos, por Cristo somos Do Seu santo amor guardados Do pecado escravos somos Mas por graça libertados Consolados jubilemos Mas com Deus agora temos Santo, santo, santo é o Senhor Autor da salvação Meus irmãos, a Deus louvemos E a Cristo exaltemos O Espírito da graça Nos traz o Seu amor O Espírito da graça O Espírito da graça